E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. Esse capítulo chama-se Só acerta o alvo quem enxerga. Bom, ali ele fala de uma experiência muito pessoal, de que o auge do vendedor é vender a sua empresa. Aqui no Brasil, até o próprio autor exemplifica e explica isso. É muito visto com maus olhos quando você vende um negócio seu, porque as pessoas ficam com aquele sentimento de ai, tadinho, teve que vender. Mas lá fora, ele até citou o exemplo nos Estados Unidos, é o auge de um vendedor. Sabe por quê? Porque significa que o seu negócio dá lucro. Ninguém quer comprar uma coisa quebrada, ninguém vai te dar uma oferta se a tua empresa não trouxer um mínimo de lucro. Então sinta-se lisonjeado quando alguém fazer uma oferta pela sua empresa, porque é sinal de que você está atingindo sucesso e tem outras pessoas querendo. Se alguém quer pular barreiras, cortar fila para estar comprando ela, é sinal de sucesso. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que vai ter um pouquinho de mais conteúdo. Eu te espero na próxima. Um abraço e até mais.